Música Para mim o que vale na vida é a intuição Fora da intuição não tem salvação Música Nada de importância é Eu acho que não tem nada de salvação Importância é o ser humano aqui na Maria Nós vamos findar como elementos da graça Da graça de termos vividos É se tivermos um ser humano bacana Assim livre do pensamento, na ação Na bondade, na gentileza, na fraternidade Existe um fântico que a gente tem que ser mais possuído de energia Uma energia mais vital, mais alentadora Mais transfiguradora, entendeu? Que não é praticamente inútil As pessoas têm... É uma coisa de se tornar inútil diante da vida A vida está passando e a pessoa que não acabou a vida A gente tem que arranjar o tempero dessas coisas O tempero é o que é importante Por isso que comida é tão coisa tão legal, né? Não, comida não é tão transcendental Concordo com você Eu acho que a comida é transcendental Música 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 Todo mundo entra dinheiro na coisa e começa a pagar Dinheiro é realmente o filme É A gente tem que viver modestamente Porque se é moderno, você tem uma possibilidade de ser íntegro Porque passou disso, passa a medida toda Música 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 A gente tem que amar as coisas com simplicidade E com pendura Pra gente não errar, né? Música Música Eu não sei dele mesmo Eu já aboli Estou muito feliz com ele Eu acho que já foi um grande avanço E estou me encontrando no meio dessas coisas Música A espiritualidade é um grande caminho A espiritualidade A realidade Porque no espírito Que vai nos manda Nós temos que buscá-lo O espírito Espírito Não é matéria Matéria você não pensa pra não Só que quem dá está marcada De validade Agora o espírito não O espírito é outra É outra sondagem Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal